Música Bom, eu venho aqui direto do DZEP, ao lado do secretário estadual do trabalho, emprego e renda, Álvaro Gomes, que é do PCdoB. Secretário, não é muita área de segurança do trabalho, mas tem uma coisa, tem alguma vinculação. E é muito importante essa inauguração, esse prédio, se quiser, aqui para a Serrinha. Bom dia. Bom dia, não tenho nenhuma dúvida da importância desse equipamento de segurança, mas não é só isso. Hoje também nós vamos inaugurar o Centro Público de Economia Solidária, que é o investimento do governo do Estado e que tem beneficiado dezenas de cooperativas, associações, gerando emprego e renda para a população mais carente. Portanto, o Centro Público de Economia Solidária, que nós vamos inaugurar logo mais, ele tem uma importância muito grande para a cidade de Serrinha e para a região. O governador Rui Costa tem feito esse excelente trabalho, investindo muito no nosso Estado, investindo em obras fundamentais para o desenvolvimento da Bahia. E aí eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos avançar muito com uma construção de uma sociedade que todos nós desejamos, que é uma sociedade com paz e justiça social. Secretário, o senhor tem alguma informação a respeito das obras da piscina que fica no ginásio de esportes? Você se refere a Salvador? Aqui de Serrinha. É isso, nós vamos discutir com o prefeito para que a gente possa ver quais são os equipamentos que nós temos aqui para impulsionar, para que a gente possa concretizar aquilo que for possível concretizar. Portanto, nós vamos ter essa discussão com o prefeito e vamos ver a possibilidade dos equipamentos na área de esporte, sejam aqueles que já existem, sejam aqueles que estão em projeto, para que a gente possa contribuir e para que a gente possa, na medida do possível, concluir aqueles que ainda não foram concluídos. Um abraço, secretário. Um grande abraço a todos vocês. Estamos juntos aí à disposição. Um grande abraço. Um grande abraço. Bom, aqui ao lado do doutor Mozart Cavalcante, ele que é o coordenador da Polícia Civil da Corpinha aqui da nossa região. Qual a importância, doutor Mozart, desse deserto aqui para Serrinha? Vocês ao lado terão instalações amplas, mais tranquilidade, mais condições de trabalho. É isso? Bom dia. Bom dia a todos. Essa instalação de deserto é uma coisa muito importante para a população de Serrinha e região, né? É um prédio instalado totalmente moderno. A união entre as Polícia Civil e Militar e o DPT, todo mundo ali aliado para resolver os problemas e benefícios da população. E você vê que o grande avante vai ser exatamente as necrófias e pessoas que perdem, o Senhor querido, não tem que ir para a Feira de Santana. Gradativamente isso vai ser colocado em prática e para a gente ter o melhor atendimento da população. O senhor esteve olhando a obra, analisando sala por sala, que avaliação o senhor faz de prédio? A avaliação é totalmente excelente, né? Vocês estavam nos funcionários do nosso prédio, então foi tudo dentro do padrão que o governo do Estado faz com o trabalho de engenharia, de arquitetura, e dentro do padrão de segurança pública, está tudo normal e excelente. O senhor, juntamente com o doutor Eduardo Branco, delegado titular, foram os privilegiados por essa inauguração do nosso gestão. Tanto eu como o doutor Eduardo Branco, como todos os servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar e o funcionário deputado. Agora, o maior privilegiado é a população que vai ter um local digno para ser atendido. Boa sorte, delegado. Eu lhe agradeço a ele. Estou aqui ao lado do deputado estadual Alex da Piatã, Alex Lopes. O deputado o senhor fez um discurso neste instante, reivindicou coisa lá para Coité, mas é bom trabalhar pela região, isso é importante. Claro, com certeza. Por isso que estamos aqui, muito felizes. Eu quero cumprimentar aqui a todos da TV Eventos aqui em Serrinha. O governador vem trazer boas notícias. Nós estamos cada dia melhorando a nossa segurança. Antes, os corpos, tantas outras ações que tinham aqui, corpos que iam para a Feira de Santana, para a DPM, agora todos aqui, a receber esse distrito aqui em Serrinha. A CIP Cisaleira, que já está confirmado, vai vir para a região também. Então, a segurança é isso aí. Mas eu gosto sempre de falar de segurança, como falei no meu discurso, pedir que cuidemos da família. A família é algo importante, não adianta esperar somente pela polícia, somente pelo poder público. Se cuidarmos dos nossos jovens, dentro dos nossos lares, nós vamos contribuir muito para a nossa segurança. Deputado, Coité tem um deputado, Serrinha tem um deputado. Acho que agora, seus meninos, essa estrada agora vai melhorar? Tem que melhorar, não dá para ficar do jeito que está aí. Ontem recebemos uma notícia muito boa, foi publicada no Diário Oficial, a licitação de Coité e a Riachão de Acoípe. O governador hoje aqui vai dar, eu espero, boas notícias em relação a outros trechos, a exemplo de Coité e a Serrinha, que é possível, a Riachão já foi publicada ontem no Diário. Então eu acho que isso aí, o recurso está chegando através de alguns empréstimos que nós aprovamos na Assembleia. E eu tenho certeza que em breve nós vamos ver as nossas rodovias recuperadas. Um abraço, deputado. Um abraço a todos vocês, parabéns aí pela TV Eventos. Bom, conversando aqui com o comandante-geral do APM na Bahia, Coronel Assam Brandão. Coronel, o que o senhor fala da importância do DiCEP, não só para a Serrinha, mas para toda a região? Bom dia. Ah, o DiCEP está chegando na região de Serrinha. Como disse bem o governador, é um equipamento que vai facilitar não só as nossas operações, mas também a integração entre as polícias. Nós teremos uma polícia mais próxima do cidadão, inclusive com a maior celeridade. O batalhão, ele vai funcionar dentro do DiCEP, junto com a polícia civil. Então, qualquer demanda de ocorrências que estiver próximo do DiCEP, se a pessoa procurar o DiCEP, automaticamente ele sai da delegacia e as forças se reúnem para o enfrentamento do crime. A polícia militar foi agraciada recentemente com mais homens, com mais viaturas. Isso melhora a segurança, não é comandante? Com certeza. Então, o senhor está melhorando. Nós trocamos agora toda a nossa frota, a frota nova. Inclusive, estamos também comprando as viaturas para aumentar o tamanho efetivo. E Serrinha vai ser contemplada, não só com essas viaturas que foram locadas, mas também com mais viaturas. Em 35 dias, em 40 dias, nós estamos mandando para Serrinha mais motos e mais algumas viaturas para atender, não só Serrinha, mas também os municípios. Você é um abraço nosso, também do seu amigo, do Dr. Ednaldo Nogueira, lá de Salvador. Mais um abraço. Eu que deixo um abraço para todos vocês. A oportunidade está andando para nós divulgarmos as ações da polícia, da sociedade. Bom, aqui estamos aqui ao lado do governador Rui Costa, que vai falar conosco aqui. Governador, duas perguntas apenas. Governador, evidentemente que a Bahia vem crescendo muito. O Instituto classificou como terceiro governador. Acho que foi pessimista o seu melhor governador do Brasil, porque numa crise só investe tanto. Qual a receita para investir tanto numa crise dessa, governador? Trabalhar muito e organizar as finanças e a gestão do Estado. Você tem que apertar, apertar, apertar para tirar gastos desnecessários, realizar gastos com custo menor. Enfim, é um trabalho todos os dias, ontem mesmo saí 10 horas da noite, de lá da governadoria, trabalhando que a gente vai encontrando o caminho e os recursos necessários a fazer os investimentos que a Bahia precisa. Evidentemente, governador, o senhor tem um tempo com a presidente Dilma, ela está afastada do cargo, em se mantendo esse afastamento. O senhor acha que a Bahia pode ser prejudicada, que algumas obras serão travadas, que o senhor seja de oposição? Olha, eu espero que não. A Bahia é um Estado grande, é o quarto maior Estado do Brasil, de um povo que não baixa a cabeça. E nós teremos a altivez e a coragem necessária para brigar pelos recursos do nosso Estado. E eu não acredito em perseguição. E se ela acontecer, eu vou denunciar e vou buscar as providências judiciais, se forem necessárias. Para finalizar, governador, a gente está em uma campanha, o senhor não pode pedir voto, evidentemente. O PT e Serrinha lançam vice. O candidato da chava do prefeito Osli é o candidato do PR. Como o senhor analisa a sucessão Serrinha? Olha, aqui tem um partido da base, que é o PR, que tem candidatura e o PT está na vice. O outro candidato não está em um partido da base, portanto, a manifestação se dá a partir daí. Mas, assim, eu vou sempre dar a minha opinião nos municípios. Agora, eu sou um democrata, eu respeito sempre a decisão do povo. O que eu pedi hoje aqui, eu quero reiterar, é que os candidatos evitem ataques pessoais e evitem falar mal da cidade. O povo não quer ficar ouvindo ninguém falar mal da cidade. O candidato tem que falar as suas propostas, o que vai fazer pela cidade. Qual é a proposta do prefeito que vai ser eleito para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. É isso que o povo quer saber. O povo vai decidir o voto pelo que o candidato vai dizer que vai fazer para frente e não pelo que foi feito ou faltou fazer para trás. Bom, aqui ao lado do secretário de Segurança Pública, doutor Maurício Télio Barbosa. Secretário, eu queria falar dessa obra gigantesca, que é o Dizep, que é Serrinha. Bom dia. Isso, bom dia. É uma obra muito importante. Um projeto que nós escolhemos, Serrinha, para que pudéssemos fazer essa entrega, um investimento de 5 milhões e 800 mil, uma melhoria da condição de trabalho dos nossos policiais. É um espaço onde a gente vai colocar a polícia civil, a polícia militar, a polícia técnica, para trabalhar conjuntamente. Ou seja, a população que precisar dos serviços de qualquer polícia, ela vai ser bem recebida e vai ser bem atendida no distrito policial. Dá a melhor condição de trabalho aos nossos policiais e o melhor atendimento à população de Serrinha e região. O senhor tem o título hoje de cidadão serriense e é casado com a serriense. Prazer é nosso, evidentemente. Temos certeza que podemos contar com o senhor lá na secretaria. Com certeza. É um prazer muito grande. Já tinha um carinho muito grande por Serrinha. Ter a oportunidade de fazer essa entrega, com certeza reforça esse carinho por ser parente de pessoas que habitam aqui em Serrinha. Fico muito orgulhoso de ter recebido esse título. Parabéns aí pelo trabalho. Um abraço. Um abraço. Amando Santos, direto da inauguração do Dizep, para a TV Eventos. Amando Santos, direto da inauguração do Dizep, Amando Santos, direto da inauguração do Dizep, Amando Santos, direto da inauguração do Dizep. Amando Santos, direto da inauguração do Dizep. Amando Santos, direto da inauguração do Dizep.